Segundo o Ministério da Saúde, em todo o país, 15% das mulheres têm dificuldades para engravidar. Aqui em Ribeirão Preto, o Hospital das Clínicas faz inseminação artificial pelo SUS e pretende ampliar o número de vagas por conta da entrada de verba do governo federal a partir deste ano. Para falar sobre esse serviço, nós convidamos o coordenador do Ambulatório de Reprodução Assistida do HC, o professor Rui Ferriani. Obrigada, professor, por estar aqui com a gente. Boa tarde, por aceitar o nosso convite. Para a gente ter uma ideia, qual é o número de mulheres hoje em Ribeirão Preto na fila de espera por esse atendimento? Essa fila é grande, essa fila está fora do HC e dentro do HC. A gente estima que pelo menos 500 mulheres, no mínimo, estão esperando pelo tratamento. Quando o senhor fala em fora do HC, é porque primeiro essas mulheres procuram um posto de saúde que faz uma triagem inicial antes de serem encaminhadas para o hospital, é isso? Exatamente, esse é o caminho que os pacientes devem procurar. Sempre os postos de saúde de suas cidades, da região, esses postos já estão orientados quais são os exames necessários e a partir daí eles cadastram as pacientes pelo computador no nosso sistema. Resumidamente, como é feita essa triagem dos casais? A triagem depende do tipo de causa. Geralmente a gente considera infertilidade quando o casal está tentando engravidar por pelo menos um ano. Esse é um tempo mínimo. Agora, se houver alguma outra causa, esse tempo pode ser até antecipado. E esse casal, depois de entrar na fila, vai ficar, no mínimo, quanto tempo esperando para começar de fato o tratamento? Não, dentro do HC, o que a gente faz é, quando o casal entra, é rápido. Nós oferecemos normalmente até três tentativas, porque a mulher não engravida numa primeira tentativa sempre. É cerca de 30%, 40% de chance. Então, por isso que a fila fica um pouco fora do HC e não dentro do HC. Porque na hora que ela entra dentro do HC, ela é atendida em dois a três meses, ela já está fazendo o procedimento. Mas fora do HC pode demorar mais de um ano. E depende da cidade de origem dela, porque a fila é feita de acordo com as cidades. A partir de agora, com o repasse do SUS, o que muda efetivamente nesse atendimento do HC para os pacientes? É, esse foi o primeiro reconhecimento oficial do SUS com o repasse de um milhão e meio ao HC. Porque, na realidade, o nosso serviço está completando hoje 20 anos. E ele sempre foi feito com iniciativas locais, de pesquisa e da própria gestão da secretaria. O SUS não remunera especificamente por procedimento. Então, a gente continua fazendo, mas tem essa dificuldade de conseguir verbas para manter o sistema. E vocês já esperam que tenha um aumento de número de procedimentos anuais? Na realidade, hoje ainda o superintendente está em São Paulo, junto ao secretário de saúde. A nossa ideia é ampliar o centro. Hoje nós fazemos cerca de 500 ciclos por ano. A gente quer ampliar para pelo menos mil ciclos por ano. Isso, o apoio federal mais o estadual, são fundamentais para isso. Para a gente entender, hoje por que existem tantas mulheres infertas? Esse mundo moderno, o fato de a mulher esperar muito tempo para tentar ter o primeiro filho, isso também influencia, doutor? É, esse é o problema da modernidade. As mulheres estão adiando muito a sua gravidez. Do ponto de vista médico, o ideal é que uma mulher engravide até os seus 35 anos. Quando passa disso, um terço delas podem ter dificuldade para engravidar. Essa é uma realidade. As mulheres estão ocupadas na vida e esquecem pouco de ter filho. Então, esse alerta é importante. Aquelas que estão assim pensando, vamos procurar engravidar logo. Casos de doenças também são... Algumas doenças, principalmente as doenças da trompa, que é as doenças sexualmente transmissíveis. Então, ter relações desprotegidas e pegar doenças sexualmente transmissíveis pode obstruir as trompas. Essa é uma questão que pode ser evitada também com o uso da camisinha. Também é explicado, antes de fazer a inseminação, que é possível que a mulher ou o casal aí tenham mais de um filho? É, esse é um... a gente chama de um efeito colateral. Nós tentamos diminuir esse efeito, mas existe uma maior chance de ter gemelar. Trigemelar a gente já não quer nenhum, porque é uma gravidez muito mais complicada, né? Mas já tem esse controle, nesses atendimentos já tem esse controle. A ideia é evitar ao máximo. As mulheres gostam, né? Elas ficam felizes quando tem dois, mas nós não gostamos não, porque é uma gravidez mais complicada. Professor Rui Ferriani, obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite hoje aqui no Jornal. Obrigada.